O presidente norte-americano ameaça destruir 52 lugares importantes do Irã, caso o governo de Teherão vingue a morte do general Aysen Soleiman, arquiteto da influência militar iraniana no exterior. Continua tensa a relação entre os Estados Unidos e o Irã, desde a morte do general iraniano Kassem Soleiman, comandante da Guarda Revolucionária e arquiteto militar da influência do Irã no exterior. O governo do Irã insiste em vingar a morte de Soleiman, caracterizado como ícone da resistência internacional, bem como combatente contra o terrorismo do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O general Ghulamal Abu Hamzeh, comandante sênior da Guarda Revolucionária citada pela Agência de Notícias, Tasmin, disse ter já identificado 35 alvos norte-americanos no Estreito de Armos para serem destruídos, tendo incluído Tel Aviv, capital de Israel, que é aliada dos Estados Unidos. O movimento hezbollah apelou às forças de segurança do Iraque que se afastassem das bases militares dos Estados Unidos, numa distância de cerca de um quilómetro. Na noite de sábado, um roquete explodiu em Green Zone, no Iraque, perto da Embaixada dos Estados Unidos. Em reação a estas afrontas e ameaças, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse no Twitter ter identificado 52 lugares iranianos para serem destruídos, incluindo lugares culturais. Entretanto, os democratas condenaram o ataque dos Estados Unidos, dizendo que nem sequer foram notificados.